A CIDADE NO BRASIL 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 Falei. Pensar aqui na minha vida. Falei, senhor. E de quais anos devem ser as próximas vidas das mensagens? Sinto. 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 Realize maravilhas nos corações de todos vocês. No coração que está preso às coisas mundanas. Continuem fazendo a minha trezeira todos os meses. Por meio deles, sempre mais, posso encher os corações de vocês da minha chama de amor. E tornar essa chama cada dia mais intensa até que ela chegue à plenitude. Anunciem, por toda parte, que o tempo chegou. E agora, verdadeiramente, todos devem decidir-se. Perder ou ganhar. Salvar-se ou condenar-se. Agora é a hora da decisão. É chegada a hora e o tempo amadurece. O combate agora irá para a fase final. E aqueles que não estiverem comigo se confundirão. Perderão a fé e a salvação e cairão nas chamas eternas. É preciso que todos se decidam por mim. Que todos me deem o seu sim definitivamente. E rompam com tudo o que enfraquece a minha chama de amor nas suas almas. Tudo que os afasta de mim e que os retém. Que os detém no caminho da santidade. Agora é a hora em que o meu inimigo verdadeiramente atacará com mais força O mundo procurando criar todo tipo de confusão, desordem e distúrbios na santidade. Os demônios do inferno combaterão com ele. E eu combaterei com São Miquel, os anjos fiéis e os meus apóstolos fiéis na terra. A luta será remida. A luta será dura, meus filhos. E o demônio agora fará de tudo para enganar vocês. Para afastar vocês das minhas mensagens. E para lançar vocês em grande confusão. Aumentarão as tentações, as ciladas enganosas de Satanás. Mas aqueles que estiverem firmemente, solidamente fundados em mim, não se perderão. Haverão pessoas, Judas traidores, que irão anunciar a vocês grandes mudanças na igreja. Grandes mudanças naquilo que os fiéis deverão crer. Haverá grande confusão. Muitos aceitarão o que for dito como verdade proclamada por Deus. E se aproveitarão do silêncio do meu filho e do meu silêncio para fazerem aos outros crerem que as suas mudanças são desejadas e são até mandadas por Deus. Mas vocês não se enganem. Permaneçam firmemente, sólidos em mim. Rezando o rosário. Solidamente firmados em mim. Rezando o rosário. Vivendo minhas mensagens. E sobretudo, crendo nos dogmas que são imutáveis. Então, meus filhos, vocês permanecerão fiéis. E graças a vocês, a fidelidade de vocês, a verdade da fé católica que aqui mantém sempre intacta, sempre pura, sempre protegida de todo erro. Eu poderei dar ao meu filho Jesus, na sua volta, um povo santo. E o meu filho encontrará ainda a verdadeira fé sobre a terra quando ele voltar. Fiquem firmemente unidos a mim. Continuem rezando todas as orações que vos dei aqui. Porque aqueles que as rezarem, não se confundirão nunca. e nunca perderão a fé. Rezem no meu rosário, que é a arma invencível de salvação que eu dei a vocês. O demônio, o inferno, não pode destruir o meu rosário. E é por isso que aqueles que estiverem firmemente agarrados ao meu rosário, rezando com amor, serão salvos por mim. Aqui, nesse lugar santo, onde o meu imaculado coração é consolado profundamente pelo meu filhinho Marcos, que durante todos esses anos fez para mim os mais belos rosários meditados. Os rosários meditados que eu mais amo. Ele que fez para mim as horas de oração e também os vídeos das minhas aparições e da vida dos santos para tornar todas as minhas mensagens e os santos mais conhecidos e amados aqui tem uma fortaleza espiritual invencível contra a qual satanás não pode nada. E todas as almas que ficarem aqui, dentro dessa fortaleza espiritual, rezando estas orações, estes rosários meditados, meditando essas mensagens das minhas aparições que o meu filho Marcos dá, grava e dá para vocês, esses não se perderão. Por isso, meus filhos, fiquem solidamente firmes em tudo isso e deem tudo isso a conhecer aos meus filhos para que eles também fiquem solidamente firmes em mim e assim possam resistir a todas as provações e a tudo que Satanás quer fazer para lançar todos em confusão e fazer com que todos percam a sua fé. Em verdade, eu digo, não há nada que eu ame mais que os rosários meditados que o meu filhinho Marcos grava para mim e dá para vocês, para que vocês rezem, alimentem suas almas e sejam salvos. Não há nada que eu ame mais que as orações deste lugar que o meu filho Marcos faz. Por isso aqui, meu coração é tão consolado e verdadeiramente tem aqui uma fortaleza invencível, inabalável de fé, de oração e de amor a mim. Venham e fiquem solidamente unidos a esta fortaleza espiritual e ao guerreiro que eu escolhi e suscitei para levar vocês na travessia do deserto da grande apostasia deste tempo, qual o novo Moisés e juntamente também com o meu pequeno Arão, o meu filhinho Carlos Tadeu, que uni com o meu filhinho Marcos para rezar por vocês e para ajudar o meu filho Marcos a conduzir as almas de vocês neste grande deserto até a terra prometida do triunfo do meu imaculado coração. Então, meus filhos, um dia vocês verão quanto eu verdadeiramente amei, cuidei e protegi as almas de vocês, preservando-as da contaminação da apostasia atual. E enquanto verdadeiramente para todos eu fui mãe, mestra de amor e refúgio a todos eu abençoo agora com amor de Lourdes, de La Salete e de Jacarei. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Queridão, Senhor do Céu, a Senhora pode tocar, ter a gentileza de tocar esses textos que fizemos para os nossos filhos amados. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.